Fala meus amores, questãozinha de número oito da Fundação Carlos Chagas. Galera fala, Fundação, cuidado comigo. Não, a FCC que cuidado com a gente. Vamos pisar, pisa na cabeça da serpente, vamos pisar. Galera, tá aí, de olho na tela, uma questãozinha 2021 do TJ Santa Catarina. Galera, questãozinha de número oito, tá? Uma questãozinha aí do TJ Santa Catarina. Observe abaixo os três triângulos formados por sete palitos de fósforo. Lúcia quer construir uma faixa horizontal de 120 triângulos, seguindo a mesma regra de construção da figura. O número de palitos que Lúcia precisará para isso é... Vamos lá, vou botar assim, gente, só para vocês entenderem. Vou botar aqui, ó, quantidade de palitos e quantidade de triângulos. Quantidade de palitos, quantidade de triângulos. Vamos lá. Para formar um triângulo, quantos palitos eu preciso? Um, dois, três. Para formar um triângulo, eu preciso de três palitos. Beleza? Vamos lá, mudar aqui a cor. Veja, para formar dois triângulos, eu já tenho três, vai ficar quatro, cinco. Eu preciso de cinco palitos. Beleza? Eu preciso de cinco palitos. Joia! Vou botar aqui outra cozinha para ficar biguidinha. Ó, para formar agora três triângulos, ó, eu já tinha cinco, ó, seis, sete. Galera, dê uma olhadinha aqui, que, ó, para formar um triângulo, eu precisei de três palitos. Para formar dois triângulos, eu precisei de cinco palitos. E para formar o quê? Três triângulos, eu precisei de sete. Gente, você percebe aí que a quantidade de palitos utilizado, ó, a quantidade de palitos utilizado é sempre isso, ó, é o dobro da quantidade de triângulos mais um. Perceberam isso? Ó, o dobro de um dá dois, mais um dá três. O dobro de dois dá quatro, mais um dá cinco. Então, o dobro da quantidade de triângulos mais um me dá a quantidade de palitos. Gente, você poderia fazer essa questão utilizando PA, progressão aritmética, tá? Mas aqui eu descobri a lei de formação. Sempre que você vai pegando várias questões e vai praticando, isso fica tão natural quanto a luz do dia, como dizia lá, chorão. E é verdade. Você vai praticando, praticando, não tem erro. Só que ele quer a quantidade de palitos para 120 triângulos. Então, a quantidade aqui, ó, de palitos é o dobro da quantidade de triângulos, que são 120 mais um. Isso vai ficar 240 mais um, ó, que vai chegar em quantos, gente? 241. Letra correta, letra E de quê? De excelente. Você, no dia da sua prova, vai estar excelente e vai pisar, vai destruir todas as questões com requintes de crueldade. Um beijão. Estamos juntos. Força, faça a sua parte. Deus sempre quer o melhor para você. Valeu. Valeu.